Mato Grosso do Sul hoje, em todos os estados da federação, na ligação 180, que é a busca, a porta de entrada da informação como denunciar o agressor, nós estamos em nono lugar. Ano passado, nós estávamos em quinto lugar de todos os estados da federação. E nas capitais do Brasil, a ligação 180, nós estávamos ano passado em primeiro lugar, no disco 180, e esse ano, também esse primeiro semestre de 2013, as mulheres do Mato Grosso do Sul e de Campo Grande têm buscado a ligação 180. Isso mostra que a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, ela tem o objetivo e a finalidade, que é acolher com trabalho humanizado, porque é dever do estado acolher a mulher vítima de violência. Nós temos no estado de Mato Grosso do Sul, 12 centros de referência de atendimento à mulher vítima de violência, 12 delegacias especializadas de atendimento à mulher, e 25 de organismos de política para as mulheres, que elas trabalham com a transversalidade em gênero, lá nos gabinetes dos prefeitos. Então, nós temos aqui no municípios, em 2013, eu posso te dizer até agora, são dados da Secretaria de Segurança Pública, que esses dados são fidedignos, a nível nacional, o sistema que copila os dados, o de Mato Grosso do Sul, é referência. Nós temos no município 72 casos de estupro, em Campo Grande, até mês passado, e em todo o estado de Mato Grosso do Sul, 197. Mas de que forma que nós temos que visualizar? É um número significativo, é, mas parte, por exemplo, desses 72 de Campo Grande, aconteceram em vias públicas, e parte aconteceram no privado, que é na residência, que é num local social, entendeu? Então, a gente precisa saber como analisar esses dados.